Música Um dia me disseram que as lunes não eram de algodão Um dia me disseram que os ventos às vezes erram a direção E tudo ficou tão claro, um intervalo na escondidão Uma estrela de micro-rago, um disparo para o coração A vida imita o vídeo, os garotos inventam um novo inglês Vivendo num país sedento, num momento de criar Deus Sonhos que podemos ser, sonhos que podemos ter Um dia me disseram quem eram os donos da situação Sem querer, eles me deram as chaves que abrem essa prisão E tudo ficou tão claro, um que era raro ficou comum Como um dia depois do outro Como um dia, dia comum A vida imita o vídeo, os garotos não sabem mais português Vivendo num país sedento, num momento de criar Deus Somos que podemos ser, sonhos que podemos ter E também A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL